Ok pessoal, vimos então no nosso último vídeo que nós podemos criar uma estrutura de dados, de grafos a partir das consultas que nós fizemos em nosso banco de dados. Muito bem, então nós escolhemos as obras, só os nomes das obras, e escolhemos também o movimento artístico tem obra, nós temos isso aqui, daí nós fizemos as nossas consultas, nós tivemos então os nodes, os nós, e o vértice, então misturei as línguas aqui. Nodes é nós, e vértices é edges, então os nodes, os labels, então eu coloquei o nome ID e label para facilitar a exportação. Muito bem, coloquei tudo aqui, e vértices aqui que é a relação que nós obtivemos, cada um de vocês deve ter algo parecido no seu contexto, certo? É o que é esperado. Muito bem, então vamos lá, ó, eu vou pegar os nodes, os nós, tá, e vou fazer aquilo que vocês já estão cansados de saber, ó, eu vou selecionar e copiar, igualzinho da última vez. Então, arquivo novo, então arquivo novo, planilha, tá, abrimos, eu vou e colo, tá, então eu tenho o ID, o label, tudo bonitinho aqui, certo? Olha o que eu vou fazer agora, ó, eu vou salvar como, e eu vou deixar compatível com o Gaf, tem que ser a planilha Office OpenXML. Então, vamos lá, vamos lá, eu vou chamar de obras, tá, traço, então nós, em português, tá, porque estranho, parece nós da gente, né, mas não é, nós, ok? Salvo, mantenho a planilha Office OpenXML, beleza, então tá aqui, agora eu venho até o Gaf, nossa, o Gaf tá aqui, chamei, né, Gaf 0.9.2, ok? Eu vou abrir um novo projeto, tá, nesse novo projeto, eu tenho aqui o laboratório de dados, que vocês já viram na aula do Gaf. Então, ó, em nós, o que eu vou fazer, ó, eu vou importar a planilha, então importar, lá em documentos, Gaf. Tá, então, obras, nós, ok? Achei aqui, abro, o Gaf vai automaticamente associar o ID e o label, que é justamente o que a gente quer, numa importação do node stable, que é a tabela de nós, né, que é isso mesmo que a gente quer. Então, é isso aí, próximo, eu vou pegar o ID e o label, ok? Vou finalizar, daí nós temos um relatório, que o Gaf faz, tá, e eu vou dizer, não pode esquecer, de append to existing workspace, pra não abrir mais um workspace, já vai ver o que é isso. Ok, então, ó, eu tenho, ó, área de trabalho é workspace, tá, então eu coloquei tudo aqui, ó, então nós, importei, legal, né? Agora, vamos fazer isso pras arestas. Mesma coisa, ó, venho lá no meu banco de dados, vou fechar isso aqui, tal, muito bem, volto. Muito bem, agora eu quero os edges, que são os vértices, mesma coisa, ó, então eu preparei, no vídeo anterior, a minha consulta que vai estabelecer a origem e o destino da relação, source, target, mesma coisa, seleciono tudo, copio. Copiei, novo, planilha, e colo tudo aqui, botão direito, colar, ó, source e target, mesma coisa, ó, eu vou salvar como, lá no documento Gaf, né, eu vou gravar como, mesma coisa, planilha, planilha, office, open.xml, e eu vou chamar de quê? Obras, traço, vou chamar de vértices, vértices, ok? Igual ao outro, salvo, mantenho, volto para o Gaf, então o Gaf estava aqui, olha aqui, ó, aresta de dados, arestas, certo? Então, eu vou em arestas, mesma coisa, vou importar, então eu fui em arestas, importar, importar quem? Lá na minha pasta Gaf, que eu coloquei tudo lá, obras, vértices, abri, mesma coisa, ó, ele vai escolher source, target, porque ele já está pré-configurado para pegar o source e o target, ok? Então, ó, eu vou colocar isso na tabela de edges, que são os vértices, ok? Aqui, próximo, vou importar source e target, origem e destino das relações, finalizar, ele vai me fazer o relatório, normal, mesma coisa, append to existing workspace, ok? Muito bem, ó, eu não quis saber que tipo que é, eu deixei tudo padrão, para a gente conseguir fazer o primeiro passo e depois isso aí tem um longo período de pesquisa que cada um pode fazer, caso queira se aprofundar no assunto, tá? Quer dizer, então o grafo tem muita coisa para ver, a gente está vendo o básico do básico do básico, para conseguir enxergar o que ele faz, ok? Então, ó, nós, arestas e agora vamos dar uma olhadinha na nossa visão, o que aconteceu? Olha só, então o nosso grafo está aqui, ó, botão direito para andar, tá? Eu vou só brincar um pouquinho, tá? Só para a gente ter algumas coisas, mas chegando aqui, mais um pouquinho já está bom, tá? Eu não vou, olha só, eu não vou, olha só, então já tem algumas coisas, o que eu quero fazer o mínimo aqui para a gente brincar, sem complicar muito, tá? Eu vou vir em filtros, tá? E vou pedir para as arestas, melhor, para a topologia, né? Eu vou pedir para o intervalo de grau, e vou pegar e puxar para cá, tá? Para quê? Para diminuir o tamanho aqui, vou filtrar, olha como é que ficou menor aqui, tá? Então, isso já é um grafo legal, que já pode entregar, ok? Com isso já está bom. Daí você pode pedir uma visualização final, atualizar, tá? Tem todas as opções aqui, eu posso mostrar os rótulos, atualizar, tá? Quer dizer, olha só, isso já está legal, tá? Quem quiser fazer isso um pouco mais sofisticado, pode começar a brincar com aquilo que é possível fazer nos grafos. Vou fazer só um pouquinho, hein? Nada demais. Então, vou para a visão geral, olha só, eu posso escolher uma forma de distribuição, por exemplo, como Atlas, só para a gente mudar e ver como é que poderia ser para criar mapas com diferentes distribuições. Então, tem um monte de algoritmos, a gente não vai ficar abordando, seria para um outro curso, tá? Eu vou, por exemplo, eu vou pedir uma força de repulsão de 200, executar, ó, para quê? Para começar a separar isso aqui, eu vou pedir que o texto também fique menor, né? Vamos lá, olha só, tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar o texto só para a gente ver. Olha, o que aconteceu? Então, eu estou distribuindo, eu encontrei quatro blocos, por que será, né? Será que são os blocos justamente que eu tenho de movimentos artísticos diferentes, que eu fiz lá na outra tabela? Muito bem, olha só o que eu posso fazer também. Eu posso pedir para o ranking, no atributo de grau, mudar a cor. Ó, mudei aqui. Quando eu for visualizar, eu posso atualizar e vou mudar tudo isso aqui. Eu posso pedir a fonte simples, vou pedir bem pequenininho aqui, tá? Vou atualizar. Só para a gente ter mais ideias. Tá? Quer dizer, a coisa pode andar muito para frente, tá? Eu posso fazer muitas coisas. Mas, eu posso pedir as arestas, ó, eu posso pedir para aumentá-las, para colorir, eu posso fazer um monte de coisa. O importante é que algumas coisas é que eu estou interessado, eu quero, eu estou interessado principalmente, que vocês cheguem até uma ideia de grafo com o trabalho de vocês. Ok? Então, eu acho que com... Olha só que bonitinho, ó. Eu posso pegar... Vamos brincar um pouquinho com essa... É... Olha que legal. Vou pegar a inércia e vou colocar, sei lá, 10. Tá? Olha como aqui ela fica... Fica louca. Tá? Força de atração, eu vou colocar, sei lá, 1. Então, olha só, pessoal. Isso são... Vocês podem brincar à vontade. Com esses algoritmos, para pesquisar. Isso que é o barato, né? Quer dizer, você pode fazer um monte de coisa. Eu posso pedir uma força de atração, um deslocamento de 100. Tá? Eu posso brincar à vontade. Olha que pirata que foi o meu grafo. Tá? Eu posso pedir para mostrar só os dados conectados. Auto-aplicar e filtrar tudo. Olha que maluquice. Mas tudo bem, pessoal. Então, isso é... É... Isso são grandes opções que vocês têm, mas que eu não... Que eu não vou pedir agora. Eu quero só que vocês mostrem um gráfico básico e pode passar. Ok? Eu acho que por isso tá bom. Daí, conseguindo fazer isso, é a nossa avaliação. Ok? Então, um abração, pessoal. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um abraço.